Bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, sou a Luia Estrelas, eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Com o coração cheio de gratidão, eu te recebo na minha vida, na minha casa, no meu lar, neste momento tão incrível, onde você e eu estamos juntos. Hoje nós vamos perguntar algo que nos desperta bastante curiosidade, né? Em algum momento a pessoa amada já sentiu medo, insegurança, ciúmes, incertezas, medo de te perder? Mesmo para aqueles que estão afastados, né? Porque a gente só, as pessoas têm uma grande falha, o ser humano é assim. Só valoriza de verdade quando perde. E essa pessoa que você tanto ama, em algum momento já sentiu essa angústia, essa coisa, medo de se perder de verdade? Ou tanto fez, tanto faz? A gente vai descobrir. Antes, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, acione o sininho em todas e receba a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Eu agradeço pelo teu joinha, o teu comentário, pois eles fazem com que nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Hoje, no final do dia, nós teremos novamente uma leitura de baralho por aqui. Amanhã, a gente tem a leitura da manhã e à tarde, a gente tem a previsão semanal que vocês tanto amam. Bora lá para mais essa incrível leitura. Antes, eu vou baixar a câmera. Juntos você e eu faremos os nossos 21 dias aí do mês de abril, certo? A oração dos 21 dias do mês de abril, nós começamos agradecendo a Deus e pedindo com humildade que Ele nos guie em nossos passos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e Autor da Vida, nós nos dirigimos a Ti em humildade e reverência, reconhecendo a Tua sabedoria sobre todas as coisas. Pedimos que os Teus propósitos se manifestem em nossas vidas conforme a Tua vontade perfeita. Derrama sobre nós a Tua sabedoria divina para que possamos compreender os caminhos que planejaste para nós. Ajuda-nos a discernir os sinais e a direção que Te ofereces diariamente, guiando-nos para o destino que preparaste para cada um de nós desde a fundação do mundo. Portanto, fortaleça nossa fé para que possamos confiar plenamente em Ti. Mesmo nos momentos de incertezas e desafios, capacita-nos a perseverar diante das adversidades, sabendo que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que cada passo que dermos seja em conformidade com a Tua vontade, ó Senhor, que nossas palavras e ações sejam inspiradas pelo Teu amor e orientadas pelo Teu Espírito Santo. Que Tua paz, que excede todo entendimento, encha nossos corações e nos dê a certeza de que estás conosco em todos os momentos que passamos, possamos viver de acordo com os propósitos eternos que Tu tens para nós, trazendo glória ao Teu santo nome. Pedimos essa bênção em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A pessoa amada, em algum momento, já teve medo de te perder? Já sentiu insegurança, ciúmes de você? Vamos lá. Cigana Esmeralda, Cigana do Ouro e Dona Maria Padilha. Escolha o deck que mais vai chamar a sua atenção. Nós vamos ver a energia do pensamento dessa pessoa quando ela pensa em nós, em você. Vamos ver a energia do sentimento, que tipo, o que que acontece lá, como bate esse coração, como é quando essa pessoa pensa em você. Vamos ver o que que, o que que a espiritualidade fala desse relacionamento. Qual seria esse momento, né, de vocês? Qual é a ligação de vocês? Vamos ver o tipo de ligação espiritual de vocês dois. E vamos ver aí uma mensagem final dos ciganos holandeses. Por isso aqui, esse aqui, esse aqui. Mensagem final dos ciganos. Dona Maria Padilha, terceiro deck, nós vamos afastar. Nós também vamos afastar o segundo deck, a Cigana do Ouro e vamos começar com a Cigana Esmeralda. Cigana Esmeralda, essa pessoa, em algum momento da vida dela, já sentiu ciúmes, incerteza, insegurança ou medo de perder o consulente? Hoje, este é o anjo de cristal, que simboliza o baralho da Cigana Esmeralda. A energia do pensamento é a energia da papisa, tá? A sacerdotisa, a papisa. Aqui mostra uma pessoa que confia muito em você. Uma pessoa que tem uma admiração grande, um carinho muito grande por você, tá? Então, é uma pessoa que tem uma certa tranquilidade com relação a você. A papisa é tranquilidade. A papisa também fala de conexão de almas, tá? E no coração, o sentimento, a energia do sentimento é do emitão. Então, veja você que essa pessoa, ela é tranquila, ela confia, ela acredita. É dela, é do jeito dela ser devagar. Ela não se dá conta, na realidade, de que um dia ela possa te perder. Ela anda no ritmo dela. Ela não tem pressa das coisas. Então, tá tranquilo. É uma pessoa que pensa, não, tá tudo bem, tá tudo... Sabe? É uma pessoa que leva aí as coisas meio que em banho-maria, digamos. Ao que indica a energia, essa é uma pessoa que não pensa na possibilidade da perda. Ela aposta na certeza do sentimento que você sente. Essa pessoa, ela sabe que você gosta dela. Olha só, a carta que liga a espiritualidade de vocês diz assim... The man bone, a árvore da lua cheia, né? Ou seja, é uma pessoa que confia, que acredita, que cria, que co-cria. É uma pessoa que tem um sentimento estabilizado, tá? Então, aqui também me mostra um amor muito forte, tá? Um sentimento muito forte por parte dessa pessoa. E ela acredita na reciprocidade, tá? Então, na verdade, essa pessoa... Muitas vezes você deve se perguntar... Será que se preocupa comigo? Será que, né? Tá nem aí pra mim? Não é que não tá nem aí. Essa pessoa, esse é o jeito natural dessa pessoa. É uma pessoa que está tranquila. Se em algum momento você disse pra essa pessoa que você o ama ou que você a ama, e que sabe tudo aquilo que a gente fala na hora do amor, essa pessoa está tranquila, porque ela sabe que você ama. Entende? Então, eu não vejo aqui tanta incerteza, tanta insegurança por parte dessa pessoa. Ela é lenta em agir. Aos olhos, aos olhos dessa pessoa, você já disse que ama. Então, ela acredita que você realmente ama. E quem ama não vai embora, não é? Só que não é bem por aí. Quem ama, às vezes, se cansa e também vai embora, né? Raposa, coração, olha só. Raposa mascarada. Essa pessoa, ela, na verdade, não expõe o que ela sente. Ela está tranquila, ela se esconde. Ela não fala dos sentimentos, mas ela ama você. Ela é uma pessoa que é bastante fechada, bastante reservada. E por mais que talvez vocês, neste momento, estejam afastados, essa pessoa ainda não se deu conta que ela pode te perder. Você está aqui num pedestal e, a qualquer hora, eu venho ao teu encontro. Mas não é nem por maldade que é assim. É porque realmente é o jeito da pessoa de ser. Só que vai chegar o momento que vocês vão quebrar essa fase. Vocês vão vencer esse jeito de ser dessa pessoa. Ela vai acabar se dando conta que, sim, ela pode te perder. E aí, então, ela vem com mais força. Mas, mesmo assim, por enquanto, na energia de hoje, eu vejo uma pessoa muito tranquila, apaixonada, cheia de emoções por você, se entrega na hora do amor, depois segue a caminhada, porque você está ali. E eu venho até você, porque você disse que me ama. Se você disse que me ama, eu acredito em você, porque eu também te amo. E não é pouco o amor que essa pessoa sente. Essa pessoa, o pensamento dela é de que você é o amor. Você é a emoção. Você é tudo. Essa pessoa está muito certa dos sentimentos. E quando ela te deseja, não é quando ela te deseja, ela ama sempre. Esse amor é bem profundo. Mas, em um determinado momento, ela se dá conta e vem até você. E na cabecinha oca dessa pessoa, Deus, que me perdoe, vou falar, né? Está tudo certo. Você está ali, sempre disponível. Essa pessoa ama. Você ama, ama mesmo. Mas, o problema é que ela tem... Não é nem o problema. Ela tem a convicção de que você também o ama. Ou ama. Isso não é ruim. Só que é uma pessoa que não esquenta a cabeça, que não tem rompante de ciúmes, não causa uma guerra. Sabe? Ai, meu Deus. Não. Essa pessoa é confiante no teu sentimento. Por mais que hoje, talvez, a relação de vocês esteja pauseada por uma questão carmática ou algo assim, essa pessoa, ela tem a certeza absoluta que você está ali e que você ama e que ela pode vir até você. Para ela, o relacionamento não terminou. O relacionamento, bom, amanhã eu vou aí, eu cheguei com a conversa e está tudo certo. Para você acelerar um pouco esse relacionamento, eu vou pedir para você que você faça, se for da sua vontade, eu sempre tenho por costume deixar alguns links de vídeos na descrição para quem não me conhece, para quem me conhece já sabe que é assim. Para aqueles que querem fazer uso desses links, eu faço isso por quê? Porque nas consultas, as pessoas sempre me perguntam, Cristal, o que você recomenda? Que oração eu vou fazer? Então, aqui no geral, eu faço a mesma coisa. Para essa situação, eu diria para você, traga seu amor utilizando apenas uma frase, o primeiro link da descrição, para fazer com que essa pessoa haja com mais rapidez. Porque esse ermitão está muito tranquilo. E no pensamento da papisa, também são duas cartas muito tranquilas. Mas ambas falam de ligação espiritual. Você também pode complementar com a oração das almas gêmeas, se assim for da sua vontade. E de vez em quando, olhar no quarto link também não é errado. O quarto link sempre são vídeos que complementam, né? A leitura. E aliás, o de hoje que eu vou trazer tem muito a ver com esta leitura. porque essa é uma pessoa sempre conectada, ligada, pensativa. A lua é uma pessoa muito sonhadora, né? E o ermitão é um sábio. Ou seja, pensa, sente, percebe e está tudo bem, né? Então, o quarto link também vai ficar muito bem. Mas o primeiro e o terceiro, com certeza. Essa carta tinha caído, eu continuei embaralhando, coloquei ela de volta e ela vem de novo. Aqui também pede para vocês tomarem cuidado com pessoas intrusas, tá? Justo, Juiz e Nazaré. A lua e o cavaleiro. Neste exato momento, na energia do momento, essa pessoa pensa realmente à noite, ela pensa em vir até você. Ela continua nos teus caminhos. Ela faz parte da tua linha de destino. E ela, à noite, ela tem muito desejo de vir até você. Então, não vai demorar para ela te procurar. Porque aqui também tem o cavaleiro, né? A pessoa vindo aí ao teu encontro. essa pessoa ama você. A cruz fala. Você pode dizer, pô, essa pessoa não é um karma, essa pessoa é muito mais, ela me machuca por ser assim, ela, né? Mas isso vai ter uma solução. Procure ver o lado bom da questão. Nunca duvide do amor desta pessoa. Ela só não é ciumenta. Essa pessoa carrega você o tempo todo no pensamento. você deve sentir isso. Olha aqui. Essa pessoa, quando, talvez, você nem pense, você nem perceba, mas ela te observa nas redes sociais, ela te procura, ela, sabe, ela está ali. E os olhos dela está tudo certo. Né? É uma pessoa bastante observadora, mas eu não diria que é uma pessoa que tem rompantes e ciúmes, medo, insegurança, isso eu não vejo. Por outro lado, a raposa também é desconfiada. Entende? Então, é uma pessoa que por mais que ela vá sentir, ela não vai deixar perceber, tá? e a que pede é que você tome cuidado com inveja também. Certo? Eu sempre peço para vocês protegerem o relacionamento de vocês. E eu só tenho mesmo assim para fechamento de corpo, eu só tenho uma oração no canal por enquanto, que é a oração do justo juiz de Nazaré, tá? Eu vou trazer ela também para quem gosta. A mensagem final diz assim, a única coisa que é verdadeiro nessa situação é o amor. A lua em destaque, a única coisa de verdade nessa situação é o amor. Isto nós já sabíamos, né? Olha, deu até soluço. Um, dois, três. Três cartas falando de amor por parte dessa pessoa, tá? Então, aqui eu posso dizer que essa pessoa é um pouco aguçada, é, só que ela tem uma autoconfiança muito grande, tá? e ela é, ela não, não é porque ela some por nada, é o jeito limitão de ser. Então, aqui você não deve se preocupar tanto se essa pessoa tem ciúmes. Digamos, é um amor tranquilo, tá? É um amor que, claro que não dá para todos, né? A Cristal, eu, por exemplo, não poderia viver um amor assim com ninguém, né? Eu sou mais fogo, sou leonina, né? Mas, essa é uma pessoa calma, tranquila, mas te ama, tenha certeza disso. Vamos só virar aqui. vamos ao próximo deck, que é o deck, eu espero que você tenha gostado, espero que eu não tenha até decepcionado, porque a gente quer que a outra pessoa do outro lado esteja, mas não, essa pessoa tem um amor tão puro, tão bonito, tão genuíno, que não, que o que importa de verdade é o amor. A única coisa que é verdadeiro nessa história é o amor, entendeu? Bem, vamos lá, para você que escolheu a pedra pirita, a cigana do ouro, a energia do pensamento, ah, esse daqui, meu Deus do céu, o imperador manda um controlador teimoso e mesmo que sentir ciúmes, você não vai saber, mas ele é o momento que decide conquistar e quando aparece para você o imperador é porque ele realmente te vê assim, ele é o imperador e ele é controlador, então ele tem a convicção de que ele é o melhor, mas quando o imperador se apaixona porque ele só aparece na leitura quando ele está apaixonado, aí, meu bem, cuidado, fogo queima, tá? Esse é o imperador. no coração, o louco, este é impetuoso e este imperador é é um tanto quanto não é que ele seja ele é assim, ele é vingativo, ele é impulsivo e ele toma atitudes inesperadas, tá? Ao contrário do primeiro, esse aqui é fogo no palheiro, tá? A espiritualidade diz que a ligação de vocês é feita de loucuras e criatividades, peixes, paixão, momentos de calmaria, mas momentos de fogo, né? Então, é aquilo que eu disse, o imperador é muito senhor de si, mas, de vez em quando, ele, você tem que tomar cuidado que ele pode ter aí uma explosão, tá? É a tal da o fogo, o vulcão, certo? Olha que energia gostosa, essa energia já tá mais gostosa, ô ciganador! Essa pessoa já teve medo de perder o consulente, já teve ciúmes, já... Ele abre o jogo. eu estou presente, eu estou ali, o imperador. Absolutamente sim. Esse daqui, meu bem, não vou dizer que ele tem medo de se perder ou insegurança, mas tem um ciúme lascado, isso já mostra aqui todas as cartas falam, falam de ciúmes, falam do fogo, da paixão, olha aqui, o fogo, o sol, a paixão, o desejo, as nuvens e os lírios. Sim, só que é assim, ele tem a crise, ele tem o rompante da loucura, a carta do louco, ele tem o rompante da loucura, mas isso vai embora e a calmaria volta. Mas sim, em muitos momentos essa pessoa já se pegou e estimaria. O pensamento desta pessoa é de que você é dele. Essa é uma pessoa bastante aventureira, bastante... muitas vezes bastante complicada. Relacionar-se com uma pessoa desse tipo não é fácil, porque horas está tudo bem e sem que percebamos, sem que façamos nada diferente, a pessoa explode. É uma pessoa que pode brigar bastante, o imperador é briguento, é lutador, é teimoso, se afasta, volta, né? Mas é uma pessoa... Essa pessoa é inconstante, mas absolutamente sim, ela tem ciúmes, tem medo de te perder e se sente inseguro. Quando isso acontece com uma pessoa que tem a personalidade do imperador, ele fica totalmente perdido, ele não sabe como agir. Ou seja, este é... são os traços do louco, não saber como agir. A pessoa que não sabe como vir, como fazer, o que vai acontecer, né? nesse segundo caso, é uma pessoa que é absolutamente... Ela é uma pessoa movida à atração, né? A loucura, o acontecimento, o momento, eu tenho que cuidar o que é as palavras que a gente usa, porque de vez em quando vem uma mensagem amarela lá na página do YouTube, porque eu falo mesmo, né? aqui a gente vê que realmente essa pessoa tem absolutamente sim incertezas, ciúmes, medo. Essa pessoa não quer se perder. E é natural que essa pessoa, por ser o imperador, o imperador ele sempre volta pra você. Ele se afasta, mas o relacionamento não acabou. Vocês fecham um ciclo, mas um novo ciclo já se abre. Não é o ciclo de vocês não se encerra. Enquanto aparece o imperador ou a imperatriz e mais algumas cartas significam que o ciclo geral não se encerrou. Apenas o ciclo do momento e depois vem outro ciclo, tá? Mas sim, essa pessoa ela é ciumenta. Ciúmes com certeza, incerteza. Eu não posso dizer esse medo de perder porque ele é muito convencido. ciúmes, absolutamente sim. este homem é uma pessoa que gosta de surpreender. Homem ou mulher, adapta a sua situação. É uma pessoa que gosta de surpreender, que gosta de chegar de repente e amar com loucura, tá? Essa pessoa ela realmente tem muitos ciúmes e o relacionamento de vocês, isso é sempre com o imperador, tá? É amor de outras vidas. Então, ele vê você como quase como uma propriedade. Você é dele, você é dela, sabe? então o fato de pensar que você pode fechar as portas e ir embora enlouquece essa pessoa sim, tá? Essa pessoa, como ela tem o caráter no imperador, ela sempre vai estar atrás de novas aventuras, novas conquistas, não digo na vida amorosa, mas eu digo no geral, ela se afasta, ela vive, ela afasta, acontece, mas você está ali, você é seguro. Então, quando ela sente essa incerteza, opa, pode estar de olho aí em alguém, aí ele explode em ciúmes. Mas, você pode notar quando essa pessoa está com você, ao seu lado, e algum homem ou mulher te olha de um jeito mais desejo, alguém te elogia ou te admira, minha Nossa Senhora. Aí, quando vocês vão pro na hora H, essa pessoa simplesmente enlouquece, porque dentro dele despertou o fogo dos ciúmes. Sabe aquela pessoa que quando sente ciúmes, não precisa nem de uma cervejinha pra enlouquecer? é esse daqui. E aí, segura. É muito fogo, é muita paixão. Essa ligação espiritual de vocês é muito forte. Tá? Pra você, aqui, no segundo deck, eu recomendo que você traga esse amor utilizando apenas uma frase. Você sabe enlouquecer essa pessoa. Faça sempre esse exercício, porque ele vai ficar, estar aí enlouquecendo por você, tá? Pode fazer tantas vezes quantas você quiser, porque ele sempre vai vir louco de paixão. Essa pessoa está no teu destino. Sim, se é amor de vidas passadas, se é ligação espiritual, está escrito nas estrelas, então está no teu caminho. Você não vai se livrar dele ou dela tão cedo. Essa pessoa logo, logo vai te procurar. e aqui, esse imperador é uma pessoa muito invejada, muito cobiçada, seja ele homem ou mulher, porque na espiritualidade vocês sabem que não tem homem nem mulher, é o espírito. Essa é uma pessoa que chama muita atenção pelo jeito de ser, normalmente o imperador tem traços fortes, bonitos, algo que desperta outros olhares. Então, se você quiser proteger esse relacionamento, faça a oração do Justo Juiz de Nazaré, tá bom? Vamos ver a mensagem final. quando a gente ouve a batida do coração do outro, é muito importante prestar atenção com amor e com devoção, acho que é essa palavra que eu estou traduzindo aqui, devoção. Então, seja, quando essa pessoa está com você, você vai sentir o acelerar do coração, você vai sentir uma pessoa que parece que, sabe, é uma pessoa muito quente e todas as pessoas que têm esse fogo, essa paixão, elas são ouvidas aos ciúmes, elas têm os rompantes e cada vez que isso é despertado nelas, elas vêm com mais fogo e com mais desejo ainda até você, tá? Então, aqui, a resposta é absolutamente sim, essa pessoa, sim, já teve medo de que você saísse da vida dele, já pensou na possibilidade de poder te perder, mas ele sempre vem, ele tem o carácter do imperador e o verdadeiro imperador nunca abandona aquilo que um dia conquistou e amou. Gratidão ao Cigano Vladimir, a belíssima Cigana do Ouro e vamos, então, à próxima leitura do DEC 3, que é com Dona Maria Padilha. Dona Maria Padilha, a Pedra do Fogo, a Pedra do Fogo, vamos ver a energia do pensamento desta pessoa com relação a você, a Lua. Essa é uma pessoa que passa noites se não estiver contigo pensando. A Lua é um pouco insegura, a insegurança, o medo, só de imaginar que pode te perder, nossa, é uma pessoa é uma pessoa muito romântica e nos levaneios do romance, às vezes se pega pensando sim que pode te perder. o sentimento à Lua. Qual é a probabilidade destas duas cartas caírem em um mesmo jogo? essa é uma pessoa extremamente romântica, é uma pessoa que também muitas vezes a Lua tem muita influência sobre ela e é principalmente nas noites que essa pessoa se ela não está com você ela imagina o que pode estar acontecendo, sabe? Onde é que você está? Com quem você está? O que é que você está fazendo? mas ao mesmo tempo tem uma imaginação fértil de estar contigo. É uma energia bastante ele é romântico. Essa pessoa tem tanto pensamento quanto sentimento romântico e o romantismo às vezes tem aquele lado perigoso do medo, tá? Vamos ver o que vem nas cartas. Vamos ver esse oráculo aqui. sabe que no devaneio dos sonhos dos romances que passam pela cabeça dessa pessoa essa pessoa pede bênçãos essa pessoa ora por vocês não ela é ateu ela é à toa não importa porque eu vejo muitas bênçãos eu vejo que o momento de vocês um romance abençoado o relacionamento de vocês é abençoado por Deus cristal então por que que a pessoa está longe de mim por que que a pessoa não está comigo porque tem que ser assim porque às vezes o destino não é não dizem sempre que Deus escreve reto por linhas tortas a gente não sabe qual é o destino mas uma coisa é certeza a relação de vocês é uma relação abençoada vamos ver parece que essa pessoa espera para o momento exato das coisas acontecerem vamos ver é isso que eu vejo eu vejo alguém olhando para o horizonte e lá na frente tudo diferente aqui é uma pessoa bastante aberta a receber a telepatia porque a lua fala muito do pensamento do romance o quarto link é muito importante para você e o terceiro também com certeza o terceiro e o quarto link eu recomendo paixão onde tem muita paixão tem ciúmes tem insegurança a paixão é causadora desse tipo de sentimento porém o amor de vocês é muito além é um amor que vem de outras vidas essa pessoa claro ela romantiza tanto o relacionamento de vocês e como vocês são um casal abençoado é porque vocês já vêm de uma outra vida e talvez essa pessoa numa vida anterior tenha havido uma questão passado por uma questão de traição então isso no subconsciente pesa um pouco sabe no subconsciente por mais que essa pessoa é extremamente dócil querida apaixonada em algum lugar no subconsciente dela no DNA espiritual ela traz a insegurança e isso tem a ver com a vida anterior não foi à toa que essa pessoa veio para a tua vida a insegurança o medo batem 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 é um sentimento que tortura porque está no subconsciente mas como as nuvens logo vai embora vem e vai embora do jeito que chega vai embora é algo que não permanece quando isso acontece a pessoa já muda o pensamento nos bons momentos de vocês ó sabe a pessoa muda rapidamente ela consegue se desfazer daquilo e respirar novos acontecimentos entre vocês essa pessoa ela digamos que vocês estejam afastados longe ou sei lá o que ela pensa literalmente se ela está longe de você digamos que vocês estejam brigados ou sei lá por alguma razão afastados essa pessoa quando isso acontece ela já ela ela bloqueia esse sentimento e ela realmente o pensamento dela passa a ser a te procurar e firmar um compromisso ter você só pra ele ou para ela tá essa pessoa voltará caso vocês estejam afastados você pode ter certeza absoluta que essa pessoa voltará a tua vida tá porque ela tem um amor genuíno um amor lindo ela só traz essas riqueziras da insegurança no subconsciente de algo que sabe DNA espiritual mesmo vidas passadas mas ela ama você então quando essa incerteza bate ela vira ela muda o disco e diz não ela começa a ter sonhos de amor ela começa a imaginar coisas boas ela veio pra esse mundo e te encontrou pra corrigir essa insegurança pra entender que a conexão de vocês é abençoada por Deus tá sem bençãos então você realmente é a pessoa que veio pra vida dessa pessoa pra ele entender ou ela entender que o amor pode ser verdadeiro e que ele pode ser profundo e que preciso é preciso confiar e acreditar mas as vezes bem na linha de meio a insegurança bate e vai embora e é então o grande desejo de vir pra você e firmar realmente um compromisso então aqui poderíamos dizer sim em alguns momentos essa pessoa tem esse medo essa insegurança com relação a você esses ciúmes mas o fato é que essa pessoa logo consegue mudar isso como é amor de vidas passadas o link dois não o link três e quatro são muito fortes tá essa pessoa ela 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 deixa de lado ela consegue virar a chave e pensar diferente porque isso causa dor e sofrimento pra ela e olha vocês dois tem uma grande vantagem uma grande né vocês estão ligados pelo fio invisível da vida então o momento que bate a incerteza a insegurança o coração grita pulsa e ela sente a certeza de que você não vai embora isso é espiritual isso é inegável isso é amor de almas esse é um amor que quando vocês desceram pra este plano Deus abençoou logo logo você terá notícias neste exato momento a pessoa está passando por uma crise assim já já muda jogo aqui porque ela expurga esse pensamento de medo de insegurança porque em algum lugar do coração dela algo inexplicável diz a ela que você é o amor da vida dela a mensagem final diz assim é preciso perdoar não existe nada a ganhar quando seguramos algo do passado ou seja eu não sei quem em uma outra vida faltou com a confiança e essa pessoa veio com a oportunidade de ter esse perdão de perdoar né então aqui realmente é algo de vidas passadas a oração das almas gêmeas vai fazer muito bem a vocês dois tá bom que Deus abençoe vocês que o povo cigano os bendiga e lembre-se hoje à tarde final do dia para mim já à noite eu estarei aqui num novo vídeo de leitura de tetas até lá então op tchau 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 tchau